Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha tento calar os estados seus. Então, eles se reuniram e um deles, perito na lei, perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente, a liturgia escolheu muito bem as leituras do pastor, do profeta Ezequiel. Depois, a segunda leitura. Cartas com o efeitos. Sim, mas o assunto. Eu esqueci agora. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, Dom Bosco foi um pastor maravilhoso, maravilhoso. E a tônica dele era a alegria. Até hoje eu começo dizendo o seguinte. Dom Bosco promovia a banda de música, grandes músicas para a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. E também teatros. E eles usavam muito as chamadas operetas, onde a parte de texto e a parte de canto. O ator vem falando e, de repente, começa cantando. E o menino que era o ator principal, estava totalmente rouco. Contaram para Dom Bosco. Dom Bosco disse, traz o menino aqui. Ele simplesmente fez o sinal da cruz na testa do menino. E disse, vai fazer o seu papel. O menino foi, a voz ficou perfeita. Ele fez todo o teatro. Só que durante esse tempo, Dom Bosco ficou totalmente rouco. Não conseguiam falar com ele. Quando terminou o teatro, a voz de Dom Bosco voltou. E o menino ficou rouco. Quer dizer, Dom Bosco era assim. E o evangelho é do amor. Do amor. Eles discutem qual é o maior mandamento e tal. Querem pegar Jesus, porque eles tinham duzentos, não sei quantos mandamentos. Quando perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento, ele responde. O maraz do Senhor, o Deus de todo o coração. E o maraz do teu próximo cúmulo a ti mesmo. Dom Bosco foi assim. O santo do amor. Não só para os seus alunos, mas para todos. Um fato que muita gente não conhece é esse. Aliás, a primeira parte, todo mundo conhece. Dom Bosco foi muito perseguido. Especialmente pela maçonaria. Porque a maçonaria via o trabalho que ele fazia e se punha contra Dom Bosco. E várias vezes quiseram matar Dom Bosco. Uma das vezes que realmente eles matariam, aparece um cachorro. Que chamavam de Grídio por causa da cor cinza dele. E veio o cachorro e daí para frente. Todas as vezes que Dom Bosco estava em perigo, o Grídio aparecia. E salvava Dom Bosco. Depois de ir embora, ninguém sabia, nem Dom Bosco. Certamente Dom Bosco imaginava. Aliás, sabia. Que era um anjo que Deus colocou. Mas, o fato é esse. Isso que eu queria falar antes. Quando transportaram os restos mortais de Dom Bosco. Na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Lá para o novo templo que construíram no alto. No mesmo lugar onde Dom Bosco nasceu e viveu como menino. Foi uma carreata, não é? Devagar. Mas apareceu um cachorro daquele tipo. Cinza. E o impressionante é que os carros iam devagar. Mas para o cachorro aquilo era muito forçado. E ele faz o trajeto todinho, 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 todinho. Várias pessoas quiseram tirar aquele cachorro, estava atrapalhando. Mas os superiores antigos disseram não, não mexam. Porque lembraram do Grídio de Dom Bosco. Quando chegaram na igreja, ele entrou junto e ficou o tempo todo ali pertinho dos restos mortais de Dom Bosco. E se alguém ousasse, ele já latia e novamente os superiores disseram não, não mexam com ele. Quando terminou a celebração, ninguém mais viu o Grídio. Quer dizer, realmente, Dom Bosco recebeu de Deus um anjo muito especial. Na forma de cachorro. E o cachorro era realmente fiel. E ele era feroz. Mas sabia como usar a sua força. Para mim, o grande feito de Dom Bosco é Brasília. Porque Dom Bosco sonhou com latitude e longitude, num lugar assim. E nesse lugar, estava construído prédios muito modernos, como não havia nada disso na Europa. Na Europa era o estilo antigo. E Dom Bosco viu. E mais ainda, ele viu que havia dois lagos. Um de um lado e outro do outro lado. Não houve nenhuma interferência de engenheiro e tal. Mas o Neymar, que foi o grande engenheiro de Brasília, falou que era preciso fazer lago ali, porque Brasília era seca totalmente. Senão, Brasília não existiria. As pessoas não teriam jeito. Então, fizeram um lago e outro lago do jeito que Dom Bosco havia visto no sonho. Então, para mim, é a visão das visões de Dom Bosco. Porque ele viu Brasília, ele viu os lagos. Quem fez isso? Quem é que imaginaria que se fizesse a construção de Brasília lá naquele lugar? Porque houve muita celeuma anteriormente. Onde se construía Brasília? E uns vezes ia num lugar, noutro lugar, num estado, noutro estado. E foi naquele lugar. E a construção de Brasília é a capital mais moderna de todo o mundo. E que Dom Bosco viu. Dom Bosco começou a ser, por necessidade, um interlocutor entre o rei e o papa. Porque a tensão era muito tensa na Itália. E Dom Bosco ia ao papa, Dom Bosco ia ao rei e voltava para o papa e voltava para o rei. Nas condições daquele tempo, que era somente trem. E foi ele quem fez justamente esta união de uma coisa com outra. Tanto assim que Pio IX, que era o papa, reconhecia isso. E tinha grande gratidão a Dom Bosco. Aconteceu que... Dom Bosco levou todos os papéis para a aprovação da congregação estareseana. E os cardeais se reuniram, quebraram a cabeça e tal. Depois vieram para o papa, Pio IX, e disseram, não conseguimos concluir. Está dando sempre empate. Pio IX, com toda tranquilidade, disse, não, eu ponho o meu voto para Dom Bosco. Nem falando para a congregação estareseana. Eu ponho o meu voto para Dom Bosco. Porque ele conhecia muito bem Dom Bosco. Foi assim que a congregação estareseana foi erigida na igreja, naqueles tempos difíceis da Itália. Ele era o santo da juventude. Mas é interessante. Quando ele foi canonizado, não me lia. O papa disse, Dom Bosco é o santo do cotidiano. Do dia a dia, do cotidiano. Santo hoje. Santo hoje. Santo hoje. E pronto. E falou o papa sem exageros, sem coisas esquisitas. Deve ter falado palavras mais bonitas, né? Mas sem coisas esquisitas. E era o santo do cotidiano. E dizia o papa, esta é a santidade que nós devemos viver. A santidade do cotidiano. Aí eu puxo para os salesianos e para a nossa canção nova da família salesiana. Qual é a nossa santidade? A nossa santidade é a santidade do cotidiano. Do dia a dia. Do dia a dia. No trabalho, na oração, na celebração da Eucaristia, no terço, sem esquisitices. Santos do dia a dia. Que Dom Bosco nos conceda esta graça. E que Jesus, a quem apareceu para Dom Bosco aos nove anos, e disse, e Dom Bosco ficou perdido porque aqueles animais estavam se mordendo uns aos outros numa briga enorme, né? E Jesus ficou as pessoas estão assim. E mas Dom Bosco que era menino, nove anos, desesperado, Jesus disse para ele, eu te darei a mestra. Daí ele viu Nossa Senhora na forma de Nossa Senhora auxiliadora. que ele conservou pela vida afora. Então, para nós também, santidade do cotidiano com a proteção de Dom Bosco e principalmente com o auxílio daquela que é auxiliadora dos cristãos. Não é uma devoção a mais. Nós somos família salisiana. Eu tenho certeza que Deus quer isso de nós. Especialmente da nossa santidade do cotidiano com Jesus e com Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns que seja do lado.